Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Ai, 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 ai Ai, 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 ai E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com uma explosão em gol Cozindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada Celestial em gol Fabiano, o tricô foi saqueiro Deu um toque, tricô, voleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa E a galera agradecida se encantava Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Flavilha, Baloo driblou dois zagueiros Teu um toque, driblou goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol Foi o gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, verdadeiro, gol de placa E a magnética agradecida se encantava Foi um gol de anjo, verdadeiro, gol de placa E a galera agradecida se encantava Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver Maravilha 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 Faz mais um pra gente ver